É, sempira... E aí... Hoje é dia, hoje... Eu sou um filho diferente... Deu aquele! Aham... Um olham lá... well... Não, 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 não. Dona você! Jumpe! Jumpe para a garota! Párate! Jumpe! Cucu 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 Pocadalee 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 Koku Me too Me too Me too Me too Lek Lek Me too I 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